Ai, fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vlog, não, pra mais um nerd raiz, né? Ou melhor, pra mais um vlog raiz, mano, a febre tá afetando minha mente, mano. Mas enfim, vocês já viram o título aí, eu tô mal, moleque. Eu tomei a terceira dose de la vacina John, vocês estão ligados, não posso falar os nomes do que é a vacina, mas eu acho que vocês estão ligados. E, mano, aquela primeira, as duas primeiras doses que eu tomei foi aquela coisa, em tese, a menos, é a mais leve, que é a que acaba com a vacina, né? E eu tomei a Pfizer, daí, mano, me derrubou. Ontem, calafrio, mano, assim, às duas horas da manhã, aqui no sul tá quente, eu não vou mentir, mano, tá quente. Agora, por exemplo, tá 27 graus, tipo, é quente. Mano, eu tava com calafrio tremendo, duas e pouca da manhã, e peguei dois cobertores, mano. Eu tava morrendo de frio, eu botei a mão no meu peito, eu tava quente, assim, e tava morrendo, morrendo, mano. Daí, enfim, mano, eu fui até medir aqui, ó, a temperatura. Ver se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. Tá marcando ali, ó, mais de 38, ó. Tá vendo ali, ó, 38, passou um pouco do 8, de febre, moleque. Tomando um remedinho aqui, esperando o mozão, né, mozão, a Duda é enfermeira, né, gente. Eu tomei um de manhã, não sei se eu posso tomar, então, verifiquem com o responsável aí, antes de tomar qualquer coisa. Mas é de pirona pra febre e tudo mais, dor de cabeça, tô com dor no corpo. Antes que alguém fale, você tá com aquela coisa. Não, mano, não tô, é o efeito colateral de lavazinazion. E, mano, destruído estou, velho, destruído estou. Tô com dor no corpo, dor na cabeça, febre, olha. Ah, tá punk, é mais pra conversar um pouco com vocês. Que, mano, se não tiver live, vocês já sabem o que aconteceu aí. E estou aí mauzito, mano. Tô quente ainda, como eu falei, tô com 38, mais de 38 de febre, né. E esperando o mozão responder pra tomar um remédio aí. É isso, mano, não tem muita coisa. Só que, se não tiver live, mano, ajudem o canal assistindo os outros vídeos. E dando aquela força, aquela moral de sempre, beleza? Aquela positividade. É isso, mano. Tô tentando manter firme aí. Mas tá difícil, mano. Tô moído, pô. Pô, febre. É cansaço. É fogo. É fogo. Enfim, mano. Mas vai dar tudo certo. Vou gravar muito pra vocês ainda. Então não se preocupem. É só efeito colateral mesmo. E é isso, gente. Assistam os vídeos. Tomem a vacina, John. Se chegar a hora de vocês, né. A vez de vocês. E eu tive o azar de pegar um dos piores sintomas, eu acho, né. Pode dar. Mas é comum, gente. É comum. Mas, enfim, mano. O pior, eu acho que é o cansaço e a febre, mano. O resto. Dor no braço. O braço também dói na região onde tomou, né. Dói demais. Demais. Porque eu tinha tomado a vacina, que eu falei pra vocês. E essa outra foi a tazer. E daí, mano. Não sei. Dizem que era mais forte, né. E me pegou de jeito. Vou apagulvitar, mano. Veio a lona, veio a tona. Foi que eu, moleque. Você tá maluco. É isso, Flamil. Esse é pra ser um vlog raiz só pra falar pra vocês da situação que eu me encontro. Péssima. Mas tudo certo. Tudo certo. Vocês viram que teve live ontem, dia 17. Mas eu não consegui terminar toda a live porque eu já tava morrendo. Morrendo, né. Cansaço. Enfim, febre. Então, eu tive que desligar a live porque eu não aguentava mais. Hoje, eu tô na mesma situação, né. Mas hoje eu estou com reméditos para tomar. Enfim, gente. Então, muito obrigado quem chegou até aqui. Bora maratonar o vídeo pra ajudar. E logo mais eu tô de volta com muitas lives pra vocês. Então, valeu. Falou e fui.